Olá Motocas, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, hoje para falar de Shinerai Cougar 400, uma moto feita para quebradeira. Moto para todo o terreno, moto muito equipada, vamos passar para você os principais detalhes dessa moto, como você pode ver, ela tem um visual bem parecido com o último modelo de 400 cilindradas que apresentamos aqui no canal, porém essa moto tem suas particularidades. Primeiramente vamos dar uma observada no design da moto, moto com visual trail clássico, trail crossover né praticamente, moto que conta ali com protetor de motor, disco em ambas as rodas, porém sem a presença do ABS, alforges laterais com desenho bem interessante, não é aquela coisa quadradona. Temos a presença de bauleto na moto, banco em dois níveis, proteção para os punhos, bolha aerodinâmica ajustável com a presença da barra para o GPS. Tendo em vista as primeiras informações, você já pode perceber ali que a moto é equipada com carburador. Sim meus amiguinhos, em pleno 2020, a moto toda toda bonitona, mas equipada com carburador. Isso para muitos usuários já é um ponto fatal, os caras já não compram mais a moto pelo fato de ser carburada, já outros preferem dizendo que se trata de uma manutenção mais em conta, mais barata. Fica a critério de cada um, você pode opinar a respeito disso, já que estamos falando aqui do carburador, vamos falar também do motor, motor monocilíndrico de quatro válvulas arrefecido a óleo, são 397 centímetros cúbicos de cilindrada, motor que chega a gerar até 24,47 cavalos de potência a 7 mil RPM, torque na faixa de 3,2 quilograma força metro, então você vê que é uma moto realmente com um torque muito bom, moto aí preparada para terrenos ruins né, para difíceis acessos. Com esse torque todo aí, ela vai dar conta do recado, mesmo com 24,47 cavalos de potência, ela atinge 140 quilômetros por hora sem dificuldades, moto que pesa aí 153 quilos é o peso a seco, 140 quilômetros por hora, uma velocidade bacana, uma velocidade aceitável, até porque a maioria das vias aí, velocidade máxima é de 110 quilômetros por hora, então sobra aí para você, sobra um fôlego para ultrapassagens mais arriscadas. O tanque tem capacidade para 18 litros, uma ótima autonomia, moto capaz de fazer aí na faixa de 30 quilômetros por litro, então acaba sendo uma moto bem econômica mesmo sendo carburada. Câmbio de cinco velocidades, painel digital com as principais funções, o farol da moto ele conta com lâmpada halógena, porém o restante da iluminação é em LED. Falamos dos discos, são 300 milímetros na roda dianteira com dois pistões e na traseira 280 milímetros com apenas um pistão. Pneu dianteiro 190-19 e na traseira 130-70-17, como você pode ver aí, rodas raiadas equipadas com pneu misto. E esse aro 19 realmente, ele é muito bacana na dianteira, absorvendo a maioria dos impactos. Moto carburada, porém, com partida elétrica, sem a presença do pedal de partida. No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição, vamos saber aqui o valor aproximadamente da moto. Essa moto é vendida por 4 mil dólares, mais ou menos, lá no Equador, 4 mil dólares, convertendo para a nossa moeda brasileira, teríamos essa moto aqui no Brasil em torno de 16 mil reais, isso aí sem os impostos, o que você acha da ideia? Uma moto de 400 cilindradas, com 24,47 cavalos de potência, torque de 3,2 quilograma força metro, tanque de 18 litros, por aproximadamente 16 mil reais, venderia ou não venderia? Se você acha que seria bacana a presença dessa moto no Brasil, você pode comentar à vontade, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se a moto já é vendida no Equador, por que não sonhar um pouquinho e pensar também que essa moto pode ser vendida por aqui no Brasil? Brasilzão da buracada, Brasilzão das estradas difíceis, eu acho que caberia no bolso do brasileiro e seria bem interessante nas estradas brasileiras essa moto com essa configuração. Você pode achar aí o carburador uma parte negativa ou não? Comenta comigo aqui embaixo, se você gostou do vídeo deixa seu like, se não gostou deixa o seu dislike, a gente se fala aí em um próximo vídeo aqui no canal Gabriel Bilmotoca. Galera, beijo grande, beijo do Bil, se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de fazer a sua inscrição, assim você recebe o conteúdo em primeira mão. Tô indo nessa, valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri